Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Remata a Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre futebol e como habitual trago o Eduardo Carvalho para fazer as análises sobre as jornadas do campeonato e sobre a prestação das equipas da Região Norte nestes jogos. E já temos aqui connosco o Eduardo. Esta vai ser uma transmissão apenas através do Facebook, pois mais tarde estará disponível também no IGTV, no nosso canal do YouTube e no nosso site, em jornalrefressa.pt, mas por agora vamos a esta edição. Olá, Eduardo. Olá, Ana. Um agradecimento especial a todos os que nos acompanham, sobretudo aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas clubísticas. Exatamente. Ora, Eduardo, hoje vamos falar aqui sobre a jornada 29 do campeonato da Liga Norte e, como habitual, vou aqui começar por te perguntar sobre a prestação das equipas que estão mais diretamente na luta pela manutenção. E aqui, no caso, temos, ou melhor, tivemos o jogo entre o Boa Vista Marítimo, que terminou 1-0 para o Marítimo, o Bolonenses Sá de Gelo Vicente, que terminou com a vitória do Bolonenses por 2-1, e o empate 2-2 entre o Famalicão e o Tondela. O que achaste aqui destes duelos? Começo por dizer que foi uma jornada algo atípica, em que não tivemos nenhuma vitória de equipas da região norte, o que se estranha. Relativamente aos jogos do Boa Vista com o Marítimo, começaria por esse, o Boa Vista esteve aqui, passou completamente ao lado desta partida. O Marítimo esteve por cima durante grande parte do jogo. Léo Jardim voltou a fazer uma exibição de grande nível e só por ele o resultado não é mais volumoso. O Marítimo conseguiu chegar ao único golo da partida, aos 63 minutos, num lance em que a defensiva achatrizada acaba por ser manietada, algo passiva, na forma como se movimenta, e Joel Taigo consegue desmarcar-se perante a saída de Léo Jardim. Desvia, antecipando-se e assiste depois o iraniano Alipur, que tem um excelente movimento, uma rotação sobre Shidozi, e faz o único golo da partida por isso. Antes desse golo, curiosamente o Boa Vista tinha ameaçado marcar, talvez o único lance em que esteve perto disso mesmo, pelo menos antes desse golo do Marítimo, mas, de facto, até aí o Marítimo realmente justificava estar em vantagem. Depois, as Panteras foram à procura do empate, com pouca objetividade, talvez a única exceção tenha sido um remate de meia distância de Arrel Gomes, arrasar o posto direito de Amir, mas pouco mais perigo conseguiu acrescentar ao volume ofensivo que teve nessa meia hora final de jogo. Por isso, Boa Vista acaba por ter a segunda derrota consecutiva, algo que, a entrada para os últimos cinco jogos, é sempre um registro pouco motivador. Depois, relativamente à deslocação do Gelo Vicente ao terreno do Belenense Chá, foi um jogo, na primeira parte, relativamente equilibrado, que poderia ter dado em golo, em vantagem, para qualquer uma das equipas. Acaba por ser o Gelo Vicente a chegar ao primeiro golo da partida, já na parte final da primeira parte, aos 43 minutos, numa tremenda desmarcação de Pedro Marques. Muito bem este jogador cedido pelo Sporting, este avançado, que aproveita uma saída algo extemporânea de Kriciuk e consegue driblá-lo. Depois, com a baliza deserta, faz praticamente um passo para a baliza e a bola acaba por cruzar a linha de golo. 1-0 para a equipa forasteira. Depois, na segunda parte, o Bessado acaba por ser mais incisivo e aos 51 minutos, na sequência de um canto, de um pontapé de campo, do lado direito, a bola é recheçada e Afonso Souza, filho de Ricardo Souza, bem conhecido dos amantes de futebol em Portugal, conseguiu fazer um remate fantástico, sem preparação, ainda fora da área, para um igual. E depois, depois desse golo, os gilistas acabaram por tomar a dianteira. Foi um jogo muito interessante, de taco a taco entre as equipas. Uma e outra foram sempre reagindo ao que a outra equipa fazia e o Gil Vicente, depois desse empate, parecia a equipa mais insatisfeita com o resultado. Partiu para cima, procurou regressar à vantagem do marcador, mas acabou por, invariavelmente, esbarrar num Chris Schuch, que pareceu inspirado na segunda parte, depois do meio erro que cometeu na primeira. pelo menos em três ocasiões flagrantes, consegue negar o golo ao Gil Vicente. No entanto, com o balanceamento gilista, foi avançado a chegar mesmo ao golo da vantagem, que lhe daria a vitória na partida, já depois dos 90 minutos, num ataque rápido, muito bem construído, e Francisco Teixeira, que tinha saído do banco, recebe muito bem na área e trabalha também ainda melhor dentro da área minhota e depois desfere um remate cruzado que acaba por desfeitear o guarda-redes Denis. Assim, este jogador que me parece um ala muito promissor, um esquerdino, aliás, o Belenenses se sabe, tem um central também muito interessante, Tomás Ribeiro, e esta semana ficou confirmada a contratação de Thiago Joguei por parte do Sporting de Braga, irmão de Ricardo Joguei, por isso, muitos jogadores, muitos valores interessantes nesta equipa azul. quanto ao Gil Vicente, acaba por sair deste jogo com a segunda derrota consecutiva, no entanto, os comandados de Ricardo Soares vão dando mostras de futebol bastante interessante e aparentemente têm tudo para segurarem a permanência. Por fim, neste trio de jogos que realçaste, para começar, tivemos um Famalicão-Tondela, também um grande jogo na senda desse Belenenses o Gil Vicente, talvez ainda mais emotivo, com o Famalicão a chegar ao 2-0, ainda antes da meia hora de jogo. Aos 10 minutos foi Ivo Rodrigues a marcar de livre-direto, no entanto, algum demérito para a equipa do Tondela, porque a barreira acaba por abrir e dificultar a ação do guarda-redes Trigueira. E aos 28 minutos, depois de uma série de lances bem gizados por parte da equipa minhota, um cruzamento da esquerda e depois campanha o Catoriano que é um jogador muito promissor, mas que nesta época não tem tido um grande protagonismo no Famalicão. Recorda-se que ele está emprestado pelo Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, mas aqui neste lance muito bem, a surgir muito bem em frente ao guarda-redes com um toque de habilidade a fazer o 2-0, um lance de grande classe por parte deste jogador. a seguir a isso, o Tondela acabou por reagir muito bem, marcando dois golos de rajada, ainda na primeira parte, por isso ficou o resultado selado na etapa inicial da partida e foi mesmo nessa reta final aos 47 minutos que se conseguiu chegar ao 2-1 primeiro foi esse ataque rápido muito bem idealizado pelos Tondelenses com a defesa Famalicense muito subida no terreno algo também apática na forma como se desdobrou e Mário Gonzalez mais uma vez a finalizar ele que é cada vez mais o abono de família na equipa de Tondelenses e a conseguir fazer o 2-1 na cara do guarda-redes aos 48 minutos um minuto apenas depois o Famalicão acabou por deitar tudo a perder nesta partida depois de ter conseguido mais difícil essa vantagem por 2 golos de diferença acaba por se ver empatada na sequência de um mau passo no meio campo defensivo dos minhotos fazendo lembrar o Famalicão do início da época algo lento na circulação no seu próprio meio campo defensivo e a arriscar muito e perante isso os beirões muito objetivos aproveitaram bem e desdobraram-se muito bem nesse contra-ataque aproveitando também um péssimo posicionamento e lá está péssimo desdobramento defensivo da equipa da casa e um cruzamento muito bem tirado da esquerda permite a Murilo vindo de trás cabecear na cara de Luís Júnior e estava feito o 2-2 na segunda parte o ritmo baixou um ritmo que estava muito elevado acaba por baixar e houve poucas ocasiões de parte a parte para desfazer esse 2-2 final e por isso o Famalicão depois do percalço depois aliás da vitória anterior de ter regressado na partida anterior às vitórias frente ao Gil Vicente volta aqui a não conseguir vencer mas segue num ciclo de dois jogos num pequeno ciclo de dois jogos sem perder o que é sempre moralizador para uma equipa que já está também um pouco mais tranquila na tabela classificativa e que tem individualidades e também um coletivo muito melhor do que do que vinha evidenciando na primeira fase da época Muito bem Eduardo agora deixa-me só aqui relembrar os jogos que vão decorrer na próxima jornada destas equipas o Boa Vista vai deslocar-se aos Açores para visitar o Santa Clara no próximo sábado às 18 horas mais cedo às 15h30 o Gil Vicente vai receber o Farense depois o Famalicão vai deslocar-se ao Estado do Dragão nesse mesmo dia às 21h15 e agora olhando para os jogos que envolvem equipas da região que disputam a qualificação para a Liga Europa nem Vitória de Guimarães nem Passos de Ferreira conseguiram vencer o Vitória que jogou com o Nacional e perdeu por 1-0 e o Rio Ave que empatou com o Passos de Ferreira 1-1 o que achaste aqui destes jogos foram jogos muito difíceis para estas equipas que estão a lutar pela qualificação para a Liga Europa como referiste começando começaria pelo Nacional Vitória de Guimarães em que os nacionalistas entraram muito fortes no terreno de jogo nem pareciam aquela equipa que vinha de uma série terrível com muitos golos sofridos e vitória aliás derrotas consecutivas que puseram os madeirenses muito perto da segunda liga no entanto aqui uma reação fantástica desde o início da partida que lhes permitiu chegar à vantagem e seria o único golo da partida aos 7 minutos com o Pedro Mendes ele que é produto da formação vimarãense e não festejou este golo ele recebeu o passo de Azuni depois de um bom movimento deste jogador e depois puxou para o pé direito e desferiu um remate ainda fora da área fora do alcance de Bruno Varela um jogador interessante este Pedro Mendes ele que até ao momento ainda não foi muito bem aproveitado pelo Sporting e este empréstimo fez todo o sentido até porque tem tido alguns alguns bons momentos apesar de não ser o titular habitual na frente da TAC do Nacional do Nacional veremos qual a continuidade a verdade é que é um jogador que tem características muito interessantes de ponta de lança e que falta a maioria das equipas em Portugal o jogo acabou por virar depois disso depois de primeira metade da primeira parte ter sido em superioridade do Nacional da Madeira depois o Vitória acabou por carregar à procura do golo com pelo menos três oportunidades flagrantes até o final da partida chegando mesmo a empatar por parte de Pepelo mas o lance foi anulado por alegada falta de Oscar Stupinhan e por isso o Vitória volta a perder vai já num ciclo de dois jogos duas derrotas sempre por um zero algumas melhorias defensivamente acredito que neste neste jogo mais mérito para a equipa adversária na obtenção do golo do que de mérito dos vitorianos a verdade é que a nível ofensivo a equipa também não tem estado muito bem e até nota alguma regressão por isso preocupações para o treinador interino Vino depois o outro jogo foi um duelo entre equipas da região norte o Rio Ave entre o Rio Ave e o Passo de Ferreira e os vilacondenses dominaram a partida desde o início tendo criado duas oportunidades flagrantes na primeira meia hora praticamente não se viu o Passo de Ferreira mas aos 31 minutos Douglas Tank muito bem a desmarcar o Wilton num lance de contra-ataque perfeito o Ala que muitas vezes é utilizado como lateral aqui desta vez foi utilizado mais como extremo picou por cima de queixa já aqui fez um golo de belo efeito muito bom lance de contra-ataque por parte dos pacientes Douglas Tank poderia mesmo ter feito o segundo mais uma vez num contra-ataque mas aqui num lance individual um jogador que é visto como um conta-de-lança mais físico mas que nestes dois lances prova que tem muito mais do que meramente boas bons atributos de âmbito físico porque é capaz de ser de assistir também e de ele mesmo em contra-ataque criar moça nas defesas adversárias na segunda parte o Rio Ave acabou por reagir à procura do golo do empate que surgiu logo aos 49 minutos num cruzamento de Francisco Geraldes com o seu pior pé e depois de um toque de cabeça de um companheiro de equipa Fábio Coentrão também de cabeça empatou a contenda resultado com que se chegaria ao final da partida mas antes antes desse desfecho os rioavistas ainda tiveram oportunidade de dar a volta ao marcador mas Gelsandala no lance mais perigoso no lance mais flagrante acaba por enviar a bola ao posto e por isso o Rio Ave volta a não vencer vai já num ciclo de sete jogos com duas derrotas e cinco empates e eu passo de Ferreira depois de estar eventualmente na pior série do campeonato entre todas as equipas que o estão a disputar que levava já quatro derrotas consecutivas consegue agora um empate positivo pode-se dizer mas a verdade é que já não ganha há cinco jogos acumula mais um jogo e por isso veremos a reação na próxima jornada da equipa de Pepa que no entanto parece melhor do que nos quatro jogos anteriores e aqui relativamente ao Passos de Ferreira vai jogar na próxima sexta vai receber o Unesu Sade às 15 horas depois ainda na sexta-feira às 17 horas o Vitória vai receber o Moreirense num derby do Conselho de Guimarães e ainda o Rio Ave vai deslocar-se ao Algarve para defrontar o Portimonense no dia seguinte ou seja no sábado às 18 horas e agora falando aqui sobre a luta pelos primeiros lugares houve um derby norteimo e um jogo também um jogo grande entre o Sporting de Braga e o líder de campeonato o Moreirense Futebol Clube do Porto terminou empatado 1-1 e o Sporting de Braga Sporting terminou com a vitória do Sporting por 1-0 o que tens aqui a dizer sobre estes jogos começando pelo Moreirense Futebol Clube do Porto que foi o jogo que fechou a jornada para equipas da região porque depois houve ainda um Farense Portimonense tivemos um Futebol Clube do Porto a entrar pressionante novamente mas que não conseguia criar grandes oportunidades de golo foi uma meia hora nesta atuada e depois disso o Moreirense começou a acercar-se um pouco mais da baliza defendida por Marquezine e aos 37 minutos um canto da esquerda e o a linha defensiva do Futebol Clube do Porto acaba por falhar na marcação deixando o Ferrares e solto e este fuzila para a esquerda um grande remate um grande golo de um jogador que já passou pelo Futebol Clube do Porto B e que consegue aqui complicar muito a vida ao Futebol Clube do Porto que já sabia do resultado do seu mais direto adversário na luta pelo título e que tinha que vencer para pelo menos manter distâncias só na segunda parte é que os dragões dispuseram de oportunidades claras de golo foram várias Marega Taremi foram vários os jogadores que tiveram nos pés a possibilidade de empatar a partida mas a partida podia ter-se ainda complicada ainda mais aos 76 minutos quando Uribe comete um erro perde a bola e acaba depois por André Luiz que tinha entrado entretanto nos conos driblar Marquezine que saiu para fazer a mancha consegue driblar mas Uribe muito bem a compensar o erro e a evitar em cima da baliza que seria o 2-0 e que provavelmente ditaria a derrota dos azuis e brancos nesta partida no entanto a equipa portista continuou a partir para cima por fiou e já com a entrada de várias unidades já há várias substituições realizadas por Sérgio Conceição conseguiu melhorar Fábio Vieira Francisco Conceição Tony Martínez são jogadores já repetentes a entrar perto do final da partida mas que mexem quase quase sempre com o jogo e o avançado espanhol conseguiu mesmo sofrer uma grande penalidade convertida por Média Taremi que deu o empate aos dragões foi o mal menor para uma equipa que no entanto precisava mesmo de vencer esta partida este este mesmo Tony Martínez ainda haveria de fazer o 1-2 mas um excelente remate de cabeça foi invalidado por fora de jogo no início aliás no passo no momento do passo que é endossado por Otávio também um excelente passo em forma de cruzamento do internacional aliás do jogador brasileiro que se acaba de naturalizar português por isso mais uma opção para Fernando Santos assim chegámos ao final da partida com um igual e o Morirense já leva três jogos sem vencer mas está tranquilo na tabela classificativa apesar destes dois empates consecutivos e o Futebol Clube Porto após sete vitórias após a melhor série da época volta a escorregar e provavelmente a hipotecar as suas aspirações pelo título nacional relativamente ao Sporting de Braga Sporting tivemos um Sporting de Braga a dominar desde o início foi uma partida integralmente de iniciativa arsenalista mas nessa fase inicial o Sporting de Braga conseguiu acercar-se da grande área com velocidade com criatividade faltava apenas no momento do último passo e da finalização ser mais ser caprichar um pouco mais para poder chegar ao golo da vantagem no entanto deu uma sensação eu tinha perspectivado isso antes da partida que o Sporting de Braga deveria não deveria ceder à tentação perante este adversário tão forte no seu momento defensivo na sua transição defensiva e ofensiva não deveria ceder à tentação de assumir completamente o jogo e pelo menos até ao momento da expulsão de Gonçalo Inácio aos 18 minutos eu creio que não faria estrategicamente não seria estrategicamente a melhor opção para os minhotos fazê-lo no entanto Carlos Carvalhal acabou por optar por assumir o jogo e o Sporting de Braga foi criando alguns lances de perigo poderia ter chegado a essa vantagem depois já da expulsão do central Sportingista ainda teve mais dois ou três lances em que poderia em que poderia ter ter marcado mas depois na segunda parte o Sporting com a com a entrada de Neto de Luís Neto para o ex-defensivo e Mateus Nunes para o meio campo acho que Ruben Amorim acerta em cheio porque consegue libertar o seu lateral esquerdo no momento para as tarefas ofensivas que que tão bem sabe fazer que ele que a realou o jogo não só com velocidade mas com qualidade técnica e também ajudou em alguns momentos a retirar a pressão sobre a linha defensiva dos Leões algo que Nuno Santos não conseguiu tão bem nesse resto da primeira parte desde a expulsão de Gonçalo Inácio até ao final e por outro lado Mateus Nunes permitia uma condução de bola veloz e criteriosa ele que depois chegando das zonas de finalização é um jogador também muito perigoso e que defensivamente também ajuda muito e ajudou a emperrar um pouco o futebol de construção do Sporting Braga na segunda parte Paulinho já não era muito útil nesse momento e Nuno Santos também foi outro dos jogadores que saíram e a verdade é que o Sporting tornou-se tornou-se a nível de grande área o seu jogo defensivo ficou praticamente impenetrava pelo menos no eixo central e os arsenalistas apenas por Galeno e Francégio estiveram perto de marcar particularmente um lance francégio que dá uma grande defesa o cabeceamento deste brasileiro dá uma grande defesa de Adan uma jogada decisiva mas com a Ates e Adan estiveram absolutamente insuperáveis e depois surgiu um lance de bola para Adan já no último quarto de hora em que uma falha defensiva bracareense é bem aproveitada por Mateus Nunes para fazer o 1-0 um lance que fez-me lembrar o golo na final da Taça da Liga com que o Sporting derrotou o Sporting Braga e que voltou a cometer esse mesmo erro o Sporting Braga tem aqui uma partida muito penalizadora nessa parte final do jogo fez falta um 10 que tivesse outra capacidade no último passo Gaetano entrou de início se calhar teria feito mais sentido a sua utilização no decorrer da partida até pelo menor ritmo que o argentino tem e na primeira parte foi um dos jogadores mais dos arsenalistas final da partida uma vitória muito feliz para o Sporting mas defensivamente a equipa acaba por não acaba por merecer não sofrer golos e o Sporting de Braga deixou algo deixou um pouco a desejar depois de estar em vantagem na forma como não consegue ter a arte e o engenho para furar a defensiva do Sporting que no entanto é muito forte a nível nacional Muito bem e aqui o Morarense que como eu referi há pouco vai jogar com o Vitória no terreno do Vitória na sexta-feira às 17 horas e também o Futebol Clube do Porto vai receber o Pumalicão nesse mesmo dia ou seja na sexta às 21h15 e finalmente o Sporting de Braga vai deslocar-se ao terreno do Marítimo na abertura da jornada esta quinta-feira às 20h30 e agora passando aos destaques da semana Então Eduardo aqui sobre os destaques eu gostava de saber qual é que é o teu remate de tribele podemos começar por aí O meu remate de tribele vai para uma semana uma jornada de excelente mentalidade competitiva apesar de nenhuma das equipas norteinhas ter conseguido vencer o que há pouco referi tiveram todas um grande ritmo uma disponibilidade de reação quando estiveram a perder ou quando se viram em desvantagem na partida fazendo lembrar a Premier League pela intensidade pela lá está pela mentalidade das equipas que não procuraram talvez exceção feita ao Moreirense mas que também estava a defrontar o campeão nacional futebol clube do Porto não se remeteram à sua defesa na maioria do jogo e procuraram sempre ameaçar o golo na baliza adversária e quando se viram a perder e até estivessem por baixo no jogo conseguiram reagir muito bem por isso muito interessante esta melhoria na mentalidade competitiva por parte das equipas nesta jornada muito bem e quanto ao teu remato ao ângulo o meu remato ao ângulo foi um pouco difícil eu queria um destaque positivo também neste neste destaque lá está mas foi um pouco difícil numa semana em que as equipas nortenhas não estiveram tão bem em termos de resultado não houve jogadores decisivos nos bons resultados das equipas porque mesmo aqueles que estiveram bem não foi suficiente para permitir um bom um bom resultado ou pelo menos uma vitória que é sempre o resultado mais desejado por uma equipa num jogo de futebol eu acabei por destacar Mateus Passinato que foi muito importante no empate do Mourairense na recepção ao futebol do Porto um guarda-redes de excelente nível e que já leva quase duas épocas sem grandes falhas e com grandes defesas na baliza do Mourairense mas também gostaria de deixar aqui menção a um jogador que não conseguiu vencer o seu jogo nem sequer empatar mas que tem estado em grande nível e em crescendo que é Pedro Marques no Gil Vicente ele fez um golo de belíssimo efeito é um avançado muito interessante mais um há pouco falamos de Pedro Mendes que tem características distintas raras num ponta-de-lança português mas Pedro Marques é também sendo antagónico a Pedro Mendes um jogador baixo um jogador mais veloz e que também aproveita muito bem os lances de contra-ataque como foi o caso do golo frente ao Belenense mas também tecnicamente com alguns atributos interessantes e certamente um talento a lapidar a delapidar por parte do Gil Vicente no que resta da época e do Sporting a partir de já da próxima época muito bem e aqui quando é o teu remato final o meu remato final vai para a parte final do campeonato que nos está a dar cada vez mais a definição de certos lugares na tabela classificativa registro para o primeiro e terceiro lugares que já estão muito bem encaminhados para equipas neste caso equipas lisboetas o Sporting e o Benfica o Sporting Braga e o Futebol Clube Porto estão por isso mais longe do seu objetivo não estando fora dele veem estes cinco jogos finais tendo que correr atrás do prejuízo no caso do Sporting Braga o terceiro lugar no caso do Futebol Clube Porto o primeiro quanto ao Sporting Braga já certamente não será desalojado o seu quarto lugar pelo menos e o Futebol Clube Porto esse sim terá que se preocupar com o Benfica até porque foram estar as águias no Estádio da Luz e tem ainda tem apenas quatro pontos de diferença por isso mais próximo até do terceiro lugar do que do primeiro de resto todas as outras equipas Nortenhas ainda estão bem dentro dos seus objetivos europeu no caso do Passos de Ferreira e do Vitória de Guimarães Passos de Ferreira praticamente garantido esse apuramento e equipas que também estão a lutar pela manutenção ainda bem dentro bem capazes de conseguir garantí-lo neste momento o Boa Vista está em lugar de play-off play-off pela manutenção que será com uma equipa da segunda liga mas está fora das descidas diretas por agora e ainda bem dentro do seu objetivo de ficar na primeira liga por isso uma reta final agora com cinco jogos dois jogos por semana e falta cerca de faltam cerca de três semanas para terminar a principal competição nacional de futebol exatamente Obrigada Eduardo pelos teus comentários e lembro aqui para os nossos ouvintes para não deixarem nos acompanhar até lá até ao final deste campeonato e podem sempre voltar a ver as edições deixamos sempre disponíveis em jornal referência.pt nas nossas redes sociais e por isso passem por lá para ver esses e outros conteúdos também sempre sobre a região norte por isso muito obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição tchau